das alterações em trajetos de algumas linhas do transporte coletivo. Já se passaram 45 dias dos testes, mas ainda não há uma definição se as mudanças vão permanecer ou se as linhas voltam a funcionar como antes. A repórter Jamile Cardoso está ao vivo com o presidente do CETERB, traz os detalhes pra gente. Jamile, conta pra gente qual que é a avaliação do CETERB depois desses quase dois meses aí de mudança. Boa tarde. Boa tarde, Sabine. Boa tarde a todos. Olha, a avaliação é positiva. E por que positiva? Porque o simples fato de se discutir esse assunto com a comunidade e também com uma comissão formada pela Prefeitura, Câmara de Vereadores e Agir já é um avanço. Quem é usuário do transporte coletivo deve lembrar quantas alterações foram feitas ao longo da história e a comunidade sequer foi ouvida. Mas vamos conversar agora então com o novo presidente do CETERB, o Marcelo Altoff, que participa conosco ao vivo do Balanço Geral. Marcelo, muito boa tarde pra você. Como é que a Prefeitura tem acompanhado e recebido as informações dessa fase de testes das alterações? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O CETERB tem acompanhado com bastante interesse essa discussão das linhas, exatamente porque a sobreposição de linhas é uma das missões mais importantes que a agência reguladora, que é a Agir, colocou para que estudos técnicos apontassem exatamente a melhora no sistema do oferecimento do serviço. Para você ter uma ideia, e aí comparativamente, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, atualmente está um edital para a nova licitação do transporte coletivo e somente lá na capital do estado de São Paulo mais de 250 linhas que tinham sobreposição praticamente ficaram de fora do novo contrato de concessão. Aqui em Blumenau, esse trabalho não pode ser feito a tempo para o contrato que existe, para o edital que aconteceu no ano passado, mas até potencializado pela provocação que a agência reguladora coloca. E as equipes técnicas do CETERB, que têm um conhecimento bastante elaborado em relação à utilização das linhas e principalmente a frequência, é que tem possibilitado que esse seja um trabalho que agora está numa comissão específica, mas cujo trabalho vai se encerrar, mas o trabalho nosso interno do CETERB não se encerra para que a gente sempre otimize a discussão dessas sobreposições sempre em benefício da população. É óbvio, quando o sistema integrado começou em Blumenau, há muitos anos atrás, as pessoas tiveram dificuldade para se acostumarem. Basicamente, hoje nós temos esse mesmo problema, mas com certeza com o diálogo nós vamos poder construir um futuro bem melhor. E Marcelo, outras alterações podem ser feitas, inclusive o CETERB tem autonomia para isso. Exatamente, a prerrogativa do CETERB como fiscal do contrato é acompanhar sempre a questão da otimização, da utilização das linhas. A nossa equipe técnica é muito competente na avaliação desses números e a própria inserção da agência reguladora a agir a partir do contrato que foi assinado no ano passado vem se somar a esse esforço para que a gente possa cada vez mais otimizar o transporte coletivo e fazer com que a passagem possa ficar no valor mais justo para toda a comunidade. E a gente sabe que temos dois novos terminais em construção, isso certamente vai gerar alterações também, né? Sem dúvida, até para a adaptação do transporte coletivo em relação a esses dois terminais e também novas vias, né? A cidade é um canteiro de obras. Proximamente agora com a entrega da nova, do prolongamento da Humberto e Campos também, algumas linhas passarão por algum tipo de revisão. Então, portanto, esse é um processo dinâmico que não tem fim, que vai acontecer sempre para que a gente tenha a otimização do sistema. Obrigada pelas informações. Lembrando que o trânsito muda a cada dia que passa também, dependendo do horário. E esse é um trabalho realmente que deve ser feito efetivo 24 horas por dia. E a gente sabe que é isso que está sendo feito. O reajuste já está certo, já está no contrato. Ele vai ocorrer em dezembro. Agora vai depender se ele vai ser maior ou menor de acordo com a quilometragem rodada pelos ônibus. Sabine, eu volto com você no estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Jamile, pelas informações. Transporte coletivo sempre é assunto e sempre repercute bastante aqui na cidade. E você continua acompanhando com a gente aqui qualquer alteração, qualquer mudança que o CETERB fizer e também com a agência reguladora para deixar você sempre muito bem informado.